Fala rapaziada! Começando com mais um vídeo aqui no canal e como você já virou na capa no título sim rapaziada Hoje eu simplesmente vou trocar de personalidade com o Natan por aí Leozinho, o que você mais faz no seu dia que vai ser difícil pra mim? Muita coisa, viu? Se prepara Basicamente eu vou ser o Natan por 24 horas e ele vai ser eu por 24 horas Você vai aguentar? Você vai aguentar essa pergunta? Se bem que a gente é parecido, né gente? Nós dois é louco? Então se você tá gostando da ideia do vídeo, dê seu like, se inscreve no canal pra gente chegar na marca de 20 milhões de inscritos E bora começar o nosso desafio! Tá preparado? Eu acho que sim Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é trocar as nossas roupas Você sabe que isso não vai dar certo Natan? Então vamos lá, Natan! Começou aqui o desafio de passar 24 horas de você sendo eu e eu sendo você Eu acho que você entendeu Boa sorte, meu amigo Então vamos lá! Agora a gente vai se separar e cada um vai fazer tudo que o outro faz durante o dia todo A primeira coisa que o Lãozinho faz no dia dele, na verdade ele não faz Que é colocar o tênis Pera, 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 pera Coloca aí e bora Agora sim ele é o Lãozinho É... Pleco verde A primeira coisa que ele nem faz é colocar o tênis Então eu tenho que tirar isso aqui e sentir a grama deliciosamente Mas Natan, não é só isso aí não Não é? Não é fácil assim não, só ficar aí na graminha não É, o que que mais então? Ele anda em qualquer lugar, ele é na areia, na terra, no cimento. Eu tô me sentindo que o pé no final do dia vai dar uma calejada, então vai formar uma crosta e eu vou ficando cada vez mais perto do seu leozinho. Bom, rapaziada, como vocês sabem, aqui a colmeia é forte. Então, como a gente é da colmeia, o Nathan deve comer mel, né? Bastante mel, mel do pólen. Então a gente vai comer um pouquinho de mel pra ver se a gente vai gostar, porque o Nathan não para de comer mel. Toda hora que ele corre, ele grita, né? Vamos lá, gente, vamos pegar esse pote de mel aqui que é do Nathan. E agora a gente vai estar comendo bastante mel, já que o Nathan é o mel do pólen, vamos comer mel. Vamos lá, galera! Acho que eu não gosto de mel, não. Como vocês sabem, o leozinho tem as ideias mais malucas e eu acabei de ter uma ideia. Vou passar 24 horas nisso aqui, de cabeça para baixo, que é algo inovador, que eu tenho certeza que ele nunca fez nesse canal. Então, eu só tenho que ver se isso aqui está bem preso, para não cair no meio dessas 24 horas, né? Acho que está bom. Então, teoricamente, é só eu ficar aqui, enquanto o leozinho vai fazendo todas as outras coisas dele lá. Gente, vamos dar uma olhada no que o Nathan está... E aí, cara? Nathan, o que você está fazendo aí, meu filho? É, estou fazendo o que você ainda não fez no canal. Passar 24 horas de cabeça para baixo? É, eu vou ter que dar uma segurada aqui, mas daqui a pouco eu não vou aguentar, não. Eu vou fazer, gente, daqui a pouco eu vou fazer, mas ele ultrapassa nos limites. Vamos lá, rapaziada! Próxima coisa aqui que o Nathan faz bastante no canal dele... Espera aí que eu tenho que limpar aqui. Simplesmente dá mortal. Só que eu também dou, meu filho, então não vai ser problema nenhum. Já estamos aqui com uma cama elástica e simplesmente eu vou jogar essa cama elástica aqui, ó. E a gente vai fazer esse desafio. Ele fala assim, eu acho muito engraçado. Então já está tudo preparado e agora é simplesmente a gente ser o Nathan. Três, dois, um... Uou! Vamos dar mais um. Agora, simplesmente, galera, esse mortal aqui vocês vão ver em três ângulos diferentes. Uou! Rapaz, para fazer essa cena eu tive que dar um set mortal. Ai, gente, estou um pouquinho cansado do que a gente está fazendo aqui. A gente acabou de fazer uma coisa muito radical que o Nathan faz. Mas, Nathan, deixa eu te perguntar... Não, quer dizer, Leozinho, deixa eu te perguntar uma coisa. O que está faltando para você fazer, sendo eu, na verdade, que é você mesmo? Então, Nathan, eu acho que está faltando no meu dia alguma engenharia, tá ligado? Peraí, eu vou sair do Nathan aqui e vou te explicar o que é engenharia. Nathan, não, quer dizer, Leozinho, que sou eu, que é o Nathan, enfim... Você vai ter que tacar esse ovo aqui lá do terceiro andar, sem quebrar, usando um trampolim. Se você conseguir, realmente você vai ser o Leozinho. O trampolim vai estar aqui no chão? É, vai estar aí no chão, você vai ter que fazer alguma engenharia. Já estamos no terceiro andar, já temos aqui uma caixinha de ovos todas podres. E é o seguinte, o que você está fazendo com essas duas... Eu acho que você não fez diferente da outra vez. Ah. Foi fazer um teste antes, entendeu? Você tem um ponto. Então vai lá, Nathan, faz o seu teste para ver se vai dar certo. Vai lá. Ah, então vai... Isso, 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 e... Sim! Tá, só que tem uma diferença aqui, você está com uma laranja, e é um ovo. É um ovo. Vamos ver se você vai conseguir, porque é a diferença. Vamos ver se ele vai conseguir com o ovo. Com o ovo já? Com o ovo já, meu filho, já fez o teste, aí deu certo lá, ó. Não era para dar certo. Você é o maior guerreiro desse vídeo e você vai conseguir. Vai lá. Vai fazer um pouquinho para dar certo. Vou dar um mijou. Agora vai. Vai lá, Nathan. Não, quer dizer, Leozinho. Vai lá, Leozinho. 3, 2, 1 e... Tem a caixa inteira. Vai lá, mano. Eu vou deixar você ter uma segunda chance. Uma segunda chance. Eu não vou deixar você ter esse tanto de chance aqui, não. Mas uma segunda chance, sim. É esse, é esse. É esse, é esse. Vai lá. Vai lá, Leozinho. 3, 2, 1 e... 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 Uou! Eu consegui! Bom, rapaziada, já estamos aqui no nosso próximo desafio. O Nathan por aí. Quer dizer, o Leozinho que é o Nathan por aí. Ai, não sei. Ele vai estar acompanhando a gente porque o próximo desafio é esse. Dista de skate, Leozinho. Será que você peita? Eu peito. Então é isso, gente. Vamos pegar nosso skate aqui. Vamos para a rampa. E vamos ver se a gente vai conseguir completar esse desafio do Nathan. De andar de skate. Vamos lá, rapaziada. Chegamos aqui como o Nathan por aí. Chegamos na rampa de skate. Mas antes, dá uma demonstrada para mim rapidinho. Só para mim pegar uma lemolê, entendeu? Leozinho, eu quero ver você mandar um monte de volta aqui. Mas o mais importante no final é fazer isso aqui. Ai, meu Deus do céu. Fazer o drop? É assim, ó. Entendeu? Aham, entendi sim. Tem como a gente ir embora? Olha lá o que ele está fazendo. Olha isso. Olha isso. É muito difícil. Olha isso. Vamos embora. Vamos lá, né, galera? Está feliz na casa. Estou feliz demais. Pode falar. Alegria. Primeiro, gente, eu vou começar dando uma voltinha, né? Que você falou, dá uma voltinha. Boa. Só para dar uma aquecidinha. Só para dar uma aquecida. Vamos lá. Lembra de ficar de joelho assim, ó. Meio dobradinho, tá? Não fica durão, não. Como é que anda? Eu já fui skatista profissional. 3, 2, 1 e... Ó, ó, ó. Opa. O quê? O skate parou, velho. Pedra ali, ó. A pedra. Aqui, ó. Aí, ó. Tirou a pedra. Tirou a pedra. Agora não tem pedra, né? Sem mais desculpa, Léo. Então, sem mais desculpa, senhor. Relaxa. Posso? Ó, ó. Nossa. Pedra de novo. E agora eu acho que já está na hora de eu dropar. Só que eu vou tirar o óculos aqui porque eu não estou enxergando nada. Toma, Toma. Eu não sei se você vai conseguir isso dropar ali, não, mano. Você acha que vai? Deixa eu ver. Ainda bem que a gente meteu ali um monte de equipamento, galera. Vai lá, Léo. Pode ir? Peraí, peraí. Vai sem óculos? Vou sem óculos. Tá bom, vai lá. Senão eu não enxergo nada. Nesse exato momento tem duas câmeras me gravando. Uma em câmera lenta para se eu cair. Vocês viram que eu caí. Mais uma em câmera real aqui para ver eu dropar no real. Olá. Até o Natan para gravar. Isso aí, isso aí. Vamos lá. Eu nunca fiz isso na minha vida. 3, 2, 1 e... O céu está lindo. Galera, eu acho que depois dessa manobra aqui, eu estou de boa. Vamos para casa? Você não quer tentar de novo não, Léo? Vai de novo? Eu vou de novo. Aqui não desiste não. Sai da frente, senão eu vou atropelar. Pode ir? Pode. 3, 2, 1 e... Consegui! Eu consegui! Quer ter o Natan? Conseguiu. E agora que a gente já anda de skate, bora fazer o nosso próximo desafio. Um dos maiores desafios do Léozinho sempre foi ter que acordar a Emily. Então, pelo menos estou com uns reforços aqui. Acho que ela vai ficar tranquila, né? Fala aí, poteta. Licença. Ela está ali embaixo, né? Ela está ali embaixo. Bom dia. Eu vim trazer um chocolate aqui para você. Sai! Boa sorte. Boa sorte. Você vai ter que pesar. Pode pegar. Mais uma aqui. Valeu, Emily. Eu não sou eu. Olha lá, mamãe, Natan. Eu sou o Natan. Galera, a próxima coisa que a gente vai estar fazendo, que é uma coisa que o Natan sempre faz no canal dele, é simplesmente o esconde-esconde-camuflagem. Que se a gente olhar aqui no canal dele, gente, é um dos vídeos que mais sobem. E basicamente é isso, gente. O que eu vou estar fazendo? Eu vou me esconder em algum lugar e eu vou ficar chamando o Tonho. Porque aí a gente vai ver se a gente vai estar se camuflando ou não. Gente, eu queria usar essa estratégia aqui, ó, que eu acho que é a mais fácil da gente repetir, que é simplesmente uma rua e nos pintar de amarelo. Mas como eu já sou amarelo, eu não preciso me pintar. Vamos lá, gente. Aqui tem uma rua, né, que é igualzinho lá, estava na thumbnail dele. E agora, simplesmente, a gente vai deitar aqui no chão, ó. Porque a gente está de amarelo e preto. E agora a gente vai chamar o meu produtor. Só que ele não pode ver a gente. 3, 2, 1... Ô, Tonho! Bruto, vocês estão ouvindo a gente? Ô, Tonho! Vem aqui na rua! Será que ele vai me ver aqui na rua? Ele vai me ver... Ô, Léo! Ô, Léo! Vem aqui! Isso. Ô, Tonho, você tem que saber me achar melhor aqui, meu filho. Onde você está? Eu estava aqui no meio da rua, ó. Aonde? No meio da rua, ó. Eu já finalizei praticamente todas as coisas que o Léozinho faz na rotina dele. Mas faltou apenas uma. E se eu não me engano, falta apenas uma coisa. Radicalidade! Basicamente, eu sou radical e o Natan por aí também. Não, quer dizer, vamos lá de novo. Eu sou radical e o Léozinho é radical também. Ou seja, a gente vai fazer duas radicalidades que nós dois é loucão. Vai dar ruim, né? Vamos fazer junto. Radicalidade! Espera aí, nessa radicalidade sua a gente vai ter que se equilibrar aí? É por cima, Léozinho. É mais ou menos assim, ó. Ah, tá. Eu vou conseguir sim, tá? Eu vou conseguir. Ó, tipo assim. Ó, ó, ó. Devagarzinho. Ó, ó, ó. Que isso, véi? O que isso? O Natan está se equilibrando, véi. Acho que ele treinou antes. Ele conseguiu atravessar. Ô, Léo. Oi. Sua vez. Gente, eu vou tentar, hein? O Natan começou segurando que eu posso começar também. Vai, isso aí. Tá valendo. Tá valendo? Vamos. Ó, isso aí. Ó, ó. Ó a terninha. Léo. Toma aí, Toma aí. Ai, ai, ai. Nossa, você... Espera aí que eu vou atravessar. Você não quer isso aí não, tente. Eu atravesso do meu jeito aqui. Eu não consegui. A gente conseguiu. Próxima radicalidade que agora é minha, meu filho. Agora você esquece. Agora é meu. Para aí. Todos os vídeos eu pulo nessa piscina. Todo dia sem que se secar? Aham. Vamos lá, rapaziada. 3, 2, 1, vamos lá. Que cheirinho de ovo que está essa piscina? O que você fez aqui, hein? Ah, é porque eu quebrei alguns ovos aqui. Ah. Ó, rapaziada. Finalizamos o nosso dia. E aí, mano. Eu fui o Renaldinho por 24 horas. Eu não consegui. Mas você, eu estou de boa. Eu gostei de ser você também. Você está de boa também? Você não quer continuar, não? Eu vou continuar com a minha camiseta. Vou continuar com a sua, então. Eu vou levar lá para Floripa. É isso. Agora eu sou o Natan por aí. E eu sou o Leozinho. Então, rapaziada. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like. Se inscreve no canal para a gente chegar na marca de... Você está chegando a quanto? 20, você também. 20 milhões. E até o próximo vídeo, onde a gente faça vários desafios malucos. Fui! Tchau, tchau. Tchau.